A resolução do Conselho Federal de Medicina passa a valer daqui a 90 dias. Entre as novas regras está a proibição de propaganda de preços e formas de pagamentos pelas chamadas clínicas populares. O documento define ainda que todas as clínicas populares devem ser registradas no Conselho Regional de Medicina da região onde atua e ter um diretor médico responsável. Além disso, não podem vincular o atendimento com estabelecimentos que vendam próteses, implantes, produtos ou insumos médicos ou óticas e farmácias, por exemplo. Esse tipo de atitude nós não amparamos e, pelo contrário, nós combatemos. E queremos também chamar a atenção que é para divulgação de atendimento de especialidade e dentro do estabelecimento não ter um especialista. Ou seja, nós temos aqui atendimento em endocrinologia, atendimento em reumatologia e lá o profissional que está atendendo é um profissional de formação geral. O Cremego, responsável por fiscalizar as clínicas, explica que as mudanças vêm para melhor atender a população. O exercício da medicina, de forma ética, onde a população seja bem atendida, amparada pela classe médica e a maioria dos médicos saem de casa todo dia para beneficiar a população, eu acho que esse é o nosso grande objetivo. As clínicas populares surgiram para atender uma crescente demanda de pacientes que já não conseguem mais pagar pelos planos de saúde e querem fugir das dificuldades do SUS. E, nesse caso, eles procuram por exames e consultas particulares mais baratos e sem perder a qualidade. Foi o caso da Amanda. Ela veio para uma consulta com o oftalmologista e está satisfeita com o atendimento. Fui muito bem atendida, na verdade. Eu consegui fazer um atendimento através do WhatsApp, por exemplo, e não tive problema nenhum. O Manuel até tem plano de saúde, mas ele não se conforma em esperar 30 dias ou mais por uma consulta agendada pelo convênio. O pagando 300 reais, ele me atende em 3, 4 dias. Então, aqui eu já tive uma outra vez com esse mesmo médico e ele me atende em 4 dias, pagando 3 vezes menos do que o valor que eu pagaria mesmo sendo assistido pelo plano de saúde. O presidente da Associação Brasileira de Clínicas Populares diz que o sistema de atendimento veio para ficar e acredita que as novas regras são bem-vindas. E a associação, ela veio justamente para agregar essas clínicas sérias que querem trabalhar dentro da legislação que o CFM estabelece, que o CREMEGA estabelece aqui em Goiás, colaborando com eles também na fiscalização, denunciando aqueles que saem fora do padrão e que acabam transformando isso aí e manchando o que realmente é a intenção da Clínica Popular.